Amigo, meu amigo, olha o mundo como está, Todo perdido, em conflitos, de gerações, Olha o mundo como está, cheio de inimigos, Violentos, e estão setentos, Olha como estão correndo, em busca do sangue, Dos inocentes, irmãos da gente, Estado contra Estado, nação contra nação, Todos correm perigo, irmãos contra irmãos, Filhos matando o pai, fome e calamidade, peço, o mundo é do cão, Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, A destruição do mundo já está aqui, Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, Olha o fim do mundo, baby, já está aqui, Yeah! Yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 Amigo, meu amigo, olha o mundo como está, todo perdido, em conflitos de gerações. Olha o mundo como está, cheio de inimigos, violentos, e estão sedentos. Olha como estão correndo, em busca do sangue, dos inocentes, irmãos da gente. Estado contra Estado, nação contra nação, todos correm perigo. Irmãos contra irmãos, filhos matando o pai, fome, calamidade, peço, o mundo é do cão. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer, tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. A destruição do mundo já está aqui, tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Olha o fim do mundo, baby, já está aqui. Em conflitos de gerações. Olha o fim do mundo, baby, já está aqui. Olha o mundo como está, cheio de inimigos, violentos, e estão sedentos. Olha como estão correndo, em busca do sangue, dos inocentes, irmãos da gente. Estado contra Estado, nação contra nação, todos correm perigo. Irmãos contra irmãos, filhos matando o pai, fome, calamidade, peço, o mundo é do cão. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. A destruição do mundo já está aqui. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Tudo me faz sentir, tudo me leva a crer. Olha o fim do mundo, baby, já está aqui. Yeah! Olha o fim do mundo, baby, já está aqui. Olha o fim do mundo, baby, já está aqui. Olha o fim do mundo, baby. Amigo, meu amigo, olha o mundo como está, todo perdido, em conflitos de gerações. Olha o mundo como está, cheio de inimigos, violentos, e estão sedentos. Olha como estão correndo em busca do sangue dos inocentes.